E terminam amanhã as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. São mais de 50 mil vagas oferecidas. Mas só quem fez o Enem em 2015 pode disputar uma delas. No ato da inscrição, o candidato tem que informar o número e a senha do Enem. No dia 6 de junho será divulgado o resultado da primeira e única chamada regular.